O fruto que garantiu o sustento de milhares de imigrantes italianos e hoje é o centro das atenções em uma grande festa. Conheça a importância do cultivo da uva para a economia de Caxias do Sul e as atrações da Festa da Uva de 2016. Programa produzido pela TV Caxias, parceira da TVE, no TVE Repórter, quarta, dez da noite. Obrigado.